Música O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro Economia, conceitos introdutórios para juristas A obra é destinada a comunidade jurídica em geral O livro de autoria de Fernando Araújo advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem o conhecimento econômico como um elemento importante em negociações e decisões no ambiente jurídico Ao todo, 41 temas são explorados ao longo de 128 páginas, como explica o autor As nossas sociedades aprenderam por elas mesmas modular-se, centrar-se em valores económicos o que de alguma maneira pode ser lamentável visto que denota a proeminência de uma sociedade materialista e aquisitiva e consumirista mas por outro lado é muito bom porque nos permite a todos termos muito mais tolerância uns com os outros visto que passamos a analisar-nos não pelo prisma da fé ou das convicções políticas ou das nacionalidades mas muito mais pelo prisma da utilidade social uns para os outros se nos tornamos necessários uns para os outros isso aumenta muito a nossa tolerância uns dos outros O autor do livro participou de um seminário organizado pelo ministro do STJ Ricardo Vilas Bosco Eva no Conselho da Justiça Federal em 2014 Agora, como forma de retribuição, o ministro veio prestigiar o lançamento da obra Tenho a honra de poder participar hoje do lançamento desse livro que contém o primeiro capítulo dessa obra magna dele que vai muito além da promessa vai muito além de noções introdutórias ele oferece noções muito profundas e certamente úteis para o profissional de direito avaliar as decisões ou as suas atuações de acordo com a teoria econômica O ministro do STJ, João Otávio de Noronha disse que o lançamento do livro acontece 20 anos após a posse dele no STJ e lembrou que desde que entrou na corte já falava sobre economia no meio jurídico A gente discutia, discutimos vários assuntos nós não desconectamos mais porque é um desastre quando o direito se desconecta da economia O servidor do Supremo Tribunal Federal, João Neylor Vilas Boas é mestrando em Direito e Ciência Jurídica especialidade Direito e Economia pela Universidade de Lisboa e tem o professor Fernando Araújo como orientador É um desafio muito grande de ser orientado por ele porque ele tem um conhecimento muito vasto então ele sempre instiga os alunos a irem cada vez mais fundo nas pesquisas então está sendo muito gratificante e uma honra Durante o discurso, o analista e colunista de economia do J, Fábio Graner disse que a obra tem uma grande importância nesse momento do país Essa semana a gente tem duas decisões muito importantes a serem tomadas uma aqui no STJ sobre a questão das subvenções do ICMS no STF a discussão do FGTS são decisões fundamentais que tem repercussões para além da letra da lei então acho que esse livro ajuda muito a gente a fazer essa reflexão sobre as diferentes repercussões das decisões tomadas nos tribunais brasileiros Música 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 Música